E eu quero convidar você agora para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17, e nós faremos a leitura a partir do verso 16 até o verso 34, peço a gentileza de você manter depois sua Bíblia aberta, ou seu aplicativo aberto no texto bíblico, ao longo da nossa exposição, Atos 17, 16, está escrito que enquanto Paulo os esperava em Atenas, se referindo a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela e outros? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Amém. Meus amados irmãos, é sabido de todos vocês que o apóstolo Paulo foi o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, o missionário que percorreu os rincões do Império Romano, plantando igrejas nas mais diversas províncias, como Galáxia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Agora ele está fazendo a sua segunda viagem missionária, já tinha passado por Filipos, onde fora açoitada em praça pública, já tinha passado por Tessalônica, capital da Macedônia, onde havia sido escorraçado, acabara de fugir de Bereia, porque um mutim se formara na cidade para matá-lo, chega às pressas em Atenas, a capital intelectual do mundo, o maior centro universitário do planeta, a cidade aspergida pela luz do conhecimento, a terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a cidade dos expoentes da filosofia que encheram biblioteca com a sua erudição. Diz o verso 16, que Paulo estando nessa cidade, aguardando a chegada de seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava por causa da idolatria dominante na cidade. A ideia aqui é que os ídolos dominavam a cidade, que a cidade estava debaixo do império dos ídolos, entregue e dominada pela idolatria. O que me deixa curioso é que nós estamos falando da cidade mais culta do mundo e ao mesmo tempo mergulhada na mais densa escuridão espiritual. Esse fato refuta o pensamento de Augusto Conte, o pai do positivismo, quando diz que o problema da humanidade é a ignorância. Se você der educação para o homem, estará resolvido todos os seus problemas. Isso não é fato. Na cidade mais culta do mundo, Paulo identifica a mais densa escuridão espiritual. Maior cegueira espiritual. E meus irmãos, isso não mudou. Talvez nos maiores centros acadêmicos do mundo, é onde encontraremos a maior resistência à verdade espiritual. Talvez se fôssemos hoje a Harvard, aqui a USP, encontraremos também cegueira espiritual. Gente capaz de decifrar os mais intrincados aspectos da ciência, que tem uma larga visão do saber humano, mas que não enxerga um palmo na frente do nariz, no que tange as coisas espirituais. Paulo está com seu espírito irrequieto, com a sua alma angustiada, por causa da idolatria dominante nessa cidade, mas nele não apenas está sentindo algo, ele faz algo, em consequência disso. Confira comigo o versículo 17, quando diz assim, por isso, olha a causa, por causa disso, em virtude disso, em razão disso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos e vai acompanhar as viagens de Paulo, sempre que ele chegava em uma cidade, e tinha nessa cidade uma sinagoga, ele primeiramente ia para esse local. E a pergunta é porquê? Quem frequentava a sinagoga? Primeiro os judeus. Segundo, os gentios prosélitos, ou seja, os gentios convertidos ao judaísmo. E porquê que Paulo ia para esse local prioritariamente? Porque essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Qual era o papel de Paulo então? Era chegar ali e dissertar e argumentar que o Messias prometido no Velho Testamento é Jesus de Nazaré. Desta maneira, a sinagoga era uma espécie de cabeça de ponte para o evangelismo. Mas Paulo não foi apenas a sinagoga, o verso 17 nos informa, que também, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Notem não finais de semana, todos os dias. A agenda de Paulo era centrífuga e não centrípeta, era para fora e não para dentro. Agora, entendamos que a praça dos gregos não era como as nossas, com árvores frondosas, com jardins engrinaldados de flores. A praça dos gregos era a ágora. O local onde os pensadores, os filósofos, expunham a sua cosmovisão. Onde eles abriam o leque das suas ideias e filosofias. Onde eles angariavam os seus adeptos. E Paulo está lá, no meio dessas pessoas, pregando Jesus e a ressurreição. E quem está lá na praça, que vai contender com ele? Vejam vocês no verso de número 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram essas pessoas? Primeiro vejamos os epicureus. O que que eles pensavam? No que que eles criam? O que que eles defendiam? Os epicureus acreditavam que a vida se limita ao breve percurso do berço à sepultura. Eles não acreditavam em céu. Eles não acreditavam em inferno. Eles não acreditavam em juízo final. Eles não acreditavam em prestação de contas. Eles entendiam que o sentido da vida era beber todas as taças dos prazeres. O lema deles era curtir a vida. A bandeira deles era comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo vai discutir com essa gente, não, vocês estão equivocados. Vai ter um dia de juízo sim. Todos vão ter que comparecer perante Deus sim. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. O julgamento já está definido, o juiz já está escalado e o critério de julgamento já está estabelecido. É com justiça. Paulo está refutando os filósofos de Atenas. Mas quem está mais lá? Os estoicos? Quem eram os estoicos? No que eles acreditavam? O que eles pensavam? Os estoicos eram panteístas. Para eles tudo era Deus e Deus era tudo. Os estoicos eram fatalistas. Ou seja, os estoicos pensavam assim, você está debaixo de um destino cego e implacável. Você não pode ter qualquer esperança de mudança. Você precisa suportar o destino que lhe foi imposto implacavelmente. Não há esperança. E Paulo está lá discutindo com essa gente, dizendo, não, vocês estão errados. Há possibilidade de mudança sim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora requer e exige que todos os homens em todos os lugares se arrependam. É possível que o cativo seja liberto. É possível que o homem que está jogado na sarjeta, mergulhado nas drogas, seja livre. É possível que o homem que está entregue à bebedeira, seja uma pessoa lúcida. É possível que aquele que viveu uma vida desonesta, seja íntegro. É possível que aquele que está mergulhado na imoralidade, seja puro e santo. Deus dá a chance para o homem ser uma nova criatura. Mas notem vocês, que nessa conjuntura, versículo 18, houve quem perguntasse assim, o que quer dizer esse tagarela? O que significa isso? A palavra tagarela, na época de Paulo, era usada para os pássaros que ficavam nos esgotos, comendo sementes. E essa palavra veio a significar na nossa língua, nosso vernáculo, pessoas que falam pelos cotovelos, pessoas que jogam conversa ao ar, pessoas que falam sem saber o que estão falando, pessoas que não têm ideias próprias, e repetem ideias que não são delas. Estão chamando Paulo de tagarela, sabe o que eles estão dizendo? Ô Paulo, você não tem pedigree, você não tem cabedal, você não é formada em uma das nossas escolas e academias de Atenas, você não tem um nível intelectual para discutir conosco, você fica jogando palavras ao ar, que nem você sabe o que está falando, você não passa de um tagarela. E porquê que eles chegam a essa conclusão? Outros dizem assim, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Entendamos isso. Quando Paulo esteve em Atenas, Plínio chegou a dizer, que havia em Atenas, nada menos do que 30 mil estátuas, dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio disse que era mais fácil encontrar em Atenas, um Deus, do que encontrar um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo à rua em pleno meio-dia, com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém perguntou, o que você procura Diógenes? Ele respondeu, eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Paulo está falando ali, para esses filósofos, sobre Jesus, e sobre a ressurreição. E na cabeça desses gregos, Paulo está acrescentando, ao grande panteão de deuses gregos, mais duas divindades, que eles não conhecem. Uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, ressurreição. O que é curioso, é que na cidade mais culta do mundo, Jesus, é uma coisa estranha. O pregador, é um tagarela. E o verdadeiro Deus, é desconhecido. Vejam vocês comigo, no versículo de número 19, que em virtude disso, pegaram Paulo, tomando consigo, levaram ao Areópago. O que é o Areópago? Não era apenas um maciço rochoso, de fronte do Parthenon, de Atenas? Mas o Areópago era um tribunal. Nenhum pensador, nenhum filósofo, podia chegar em Atenas, expor suas ideias, sem passar, pelo julgamento, pelo filtro, pelo pente fino, desses juízes. em outras palavras, eles levam Paulo, para ser acariado, questionado, interrogado. Eles querem saber. E vejam vocês, no versículo 19, poderemos saber, que nova doutrina, é essa que ensina-se? Que doutrina? Versículo 18, ele falava de quê? De Jesus e da ressurreição. Meus amados, sabe o que é curioso? Quando o presidente americano, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, lá no Texas, seis horas depois, o mundo inteiro sabia, desse fato. Jesus, filho de Deus, morreu, há dois mil anos. E os intelectuais de Atenas, e muitos intelectuais de hoje, não sabem, quem é Jesus. não sabem, quem é Jesus. Talvez, os lugares, menos alcançados, são nas grandes universidades, o território do saber, a geografia, mais banhada, pela luz do conhecimento. E então, levam Paulo, para o Areópago. E, a conversa, está aí no versículo, 20, posto, que nos trazes aos ouvidos, coisas estranhas, queremos saber, o que vem a ser isso. É curioso, que o Evangelho, contua sendo coisa estranha, para muita gente. Mas, amados, o verso 21, pastor Claus, me envergonha muito, me choca muito. Confira o verso 21, Está escrito assim, pois, todos os de Atenas, não alguns, não a maioria, quantos? Todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, talvez, os membros das academias, estudavam em Atenas, maior centro universitário do mundo, todos os de Atenas, inclusive os que, moravam lá para estudar, aos pés dos grandes mestres, de outra coisa, não cuidavam, senão dizer, as últimas novidades. Meus irmãos, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha zap zap, e por pouco tempo, que ele passa, nessa grande metrópole, nessa capital intelectual, do mundo, o que ele prega, se torna um assunto da cidade, lá na universidade, lá nas escolas filosóficas, o assunto não é mais filosofia, é o que Paulo está falando, é o que Paulo está pregando, e todo mundo só comenta isso, o impacto deste homem, nessa cidade, e então diz a escritura, e eu preciso que você, preste muita atenção no verso 22, então Paulo levantando-se, no meio do areópico disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, preste atenção duas coisas aqui, primeiro, a habilidade retórica, a oratória de Paulo, ele está diante, de um seleto grupo, de juízes, se Paulo, começasse o seu discurso, como ele terminou o seu discurso, chamando os gregos, de ignorantes, talvez ele fosse escorraçado, de Atenas, como foi escorraçado, de Tessalônica, Iberéia, ele tem habilidade, o que é que ele faz? Ele começa o seu discurso, elogiando os seus ouvintes, elogiando o seu auditório, para quê? Para ganhar os ouvidos, para chamar atenção, para que ele pudesse falar, e eles pudessem entender o que ele estava falando, isso é sabedoria, é sabedoria, eu tinha um amigo muito próximo, que gostava de fazer visita comigo, e eu passava muito aperto com ele, porque eu chegava em uma casa, se ele visse uma imagem na parede, você está sabendo que esse negócio é do diabo? E eu tinha que sair quase corrido da casa, falta de sabedoria, você tem que ganhar os seus ouvintes, senhores atenienses, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, porque passando, e observando, os objetos do vosso culto, preste atenção aqui, Paulo não é um turista, Paulo é um missionário, porque as vezes nós passamos, e não observamos nada, tiramos uma foto, fazemos um filmezinho, falamos, que beleza de prédio, que arquitetura, que templo bonito, que estilo magnífico, que arquiteto famoso, passamos, olhamos, e não observamos nada, Paulo diz, o que passando, e observando, os objetos do vosso culto, encontrei um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, porquê que esse altar, chamou a atenção de Paulo? se tinha mais de trinta mil, altares, em Atenas, porquê esse? O problema, é que num panteão, de mais de trinta mil deuses, os gregos, haviam forjado, os seus próprios deuses, conforme o verso 29, de ouro, de prata, e de pedra, e eles tinham que fazer, um santuário para esse deus, e eles tinham que servir, a esses deuses, e mais, eles tinham medo desses deuses, muito medo, a falsa religião, cria medo no coração das pessoas, e então, eles pensaram assim, e se nós esquecemos, uma divindade, que tem muitas, tem mais de trinta mil, e se porventura, uma delas foi esquecida, vai nos fuzilar, com a sua ira, o que é que eles fizeram? fizeram um altar genérico, sem rótulo, em branco, dizendo o seguinte, olha, se porventura, nós esquecemos algum deus, ao olhar para esse altar, ao deus desconhecido, não vai nos punir, Paulo passando, e observando, esses objetos do culto, encontrou esse altar, pois aqui está o meu gancho, para eu falar do deus, que esses atenienses, não conhecem, do deus verdadeiro, disse, esse deus, que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente o deus, que eu anuncio a vocês, a pergunta é, quem é, esse deus? Primeiro lugar, veja o verso 24 comigo, o deus, que fez o mundo, e tudo, o que nele, existe, a primeira, verdade, que Paulo vai anunciar, na capital intelectual do mundo, é que deus é, criador, meus amados irmãos, é muito significativo, que Paulo tenha feito, essa afirmação em Atenas, a capital, mais culta do mundo, porque o que Paulo está fazendo aqui, é refutando o pensamento grego, que acreditava, que a matéria, é eterna, não a matéria, não é eterna, eterno só Deus, o é, a matéria foi criada, a matéria foi chamada a existência, pela palavra onipotente do Criador, o que Paulo está fazendo aqui, é refutando também, a ideia de que o mundo, é fruto da geração espontânea, não, o mundo não é fruto da geração espontânea, o mundo não pariu a si mesmo, o mundo não deu a luz a si mesmo, o mundo não passou a existir, por iniciativa própria, o mundo foi criado, e criado pelas mãos onipotentes do Criador, terceiro, Paulo está refutando aqui, a ideia de que o mundo surgiu, por uma mega explosão cósmica, casual, Paulo está botando o machado da verdade, na raiz dessa teoria do Big Bang, dizendo, não, 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 o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem, é mais fácil você e eu acreditarmos, que se um rato corresse pelos teclados de um piano, arrancasse dali, serenata ao luar, ou mais fácil eu acreditar, que se eu jogasse um milhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar, que uma mega explosão casual, produziu esse universo, tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, pense comigo, pense comigo, porquê que nós estamos no planeta terra? já que esse planeta é tão pequeno, diante do universo, acertamos milhares de vezes na loteria? Vou ter um plano nisso, por exemplo, se nós já estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados, se nós já estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados, não, não foi um acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do Criador, vocês sabem que a Lua, é a faxineira do planeta terra, não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos, se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no planeta, não, não foi o acaso, não foi uma explosão casual, que deixou a Lua, o nosso satélite em sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Criador, todas as coisas foram feitas por Ele, Ele criou os céus e a terra, Paulo está refutando aqui em quarto lugar, meus irmãos, a ideia de que o mundo é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, em 1859, Charles Darwin publicava em Londres, o seu livro, A Origem das Espécies, de lá para cá, esse livro, tornou-se tão conhecido, mas nesse livro, nesse livro, há pelo menos, 800 verbos, no futuro do subjuntivo, suponhamos, 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 mas não tem, a evidência, das provas, criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência, o que você e eu acreditamos pela fé, não é que o mundo foi criado, o que você e eu acreditamos pela fé, é que o mundo que foi criado, e a ciência mostra, foi criado por Deus, agora veja o versículo 26, por gentileza, Paulo diz assim, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, irmãos amados, Paulo está dizendo isso, em Atenas, a capital intelectual do mundo, sabe porquê que é importante frisar isso aqui? Que tem muita gente, do topo da sua, pretensa sapiência, diz assim, bom, Gênesis 1, 2 e 3, não é um texto histórico, isso não é literal, isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem, Adão e Eva não existiram, eles são um mito, há teólogos, chamados cristãos, que defendem a bandeira, do chamado evolucionismo, teísta, em outras palavras, Deus criou, mas pelo processo da evolução, e aí eu não posso considerar Gênesis 1, 2 e 3, como histórico e literal, me permita dizer a você, rapaz, você moça que está nas nossas universidades, você não precisa abandonar o seu cérebro, você não precisa tirar a sua inteligência, você não precisa se sentir diminuído, ao levantar-se diante de um professor ateu, e afirmar, eu creio que Deus criou os céus e a terra, e que Adão e Eva existiram, e que toda a humanidade veio desse tronco comum, Paulo está fazendo essa declaração, ele é o maior centro universitário do mundo, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Segundo lugar, ele é o Deus da providência, olha o versículo 25 comigo, quando ele diz assim, na parte B, pois ele mesmo é quem é a todos da vida, respiração e tudo mais, olha o verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, esse Deus não é apenas o Criador transcendente, esse Deus é o cuidador imanente, é daqui, ele quem dá a vida, ele quem dá a respiração, nele vivemos, nele movemos, nele existimos, se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó, ele é o Deus que se importa com você, o Deus que conhece o seu nome, o Deus que enxuga as suas lágrimas, o Deus que cura a sua enfermidade, o Deus que alivia a sua dor, o Deus que consola o seu coração, o Deus que carrega você no colo, o Deus que escuta o seu clamor, o Deus que está presente na sua vida, ele é o Deus Emmanuel, ele é o Deus que está aqui nessa noite, ele é o Deus da providência, terceiro lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Volte os olhos comigo para o verso 24, sendo ele, Senhor do céu e da terra, ele é o Criador, ele é o Provedor, ele é o Senhor, para a cultura brasileira, isso significa muito pouco na atual conjuntura, mas lá no Império Romano, só uma pessoa podia ser chamada de Senhor, Senhor César Quirios, aliás o nome da igreja, Quirios, Senhor, algumas pessoas pensam que os cristãos foram martirizados no primeiro século, porque os cristãos, porque Roma era intolerante, Roma não era intolerante, intolerante eram os cristãos, e eu vou explicar, Roma tinha um panteão de deuses, você podia adorar o Deus que você quisesse, não tinha problema nenhum, desde que você primeiro, se curvasse diante de César, para dizer César Quirios, César é o Senhor, os cristãos não faziam isso, por isso eles foram jogados nas fornalhas, às feras, crucificados, queimados vivos, porque eles entendiam uma coisa, só Jesus é o Senhor, no nosso ordenamento jurídico, meus amados irmãos, nós temos autoridades constituídas, no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, nós temos autoridades no campo militar, nós temos autoridades no campo civil, nós temos autoridades no campo eclesiástico, nós devemos dar honra, para aqueles que tem honra, mas nós só chamamos Jesus de Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é o Rei dos Reis, só Ele merece o nosso culto, só Ele dedicamos a nossa vida, e Ele não foi colocado como Senhor, por qualquer decisão, de quaisquer tribunais da terra, a Bíblia diz que o próprio Deus Pai, o exaltou sobre a maneira, Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, quarto lugar, quem é o Deus que os atenienses estão conhecendo? Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Provedor, Ele é o Deus Senhor, mas em quarto lugar, Ele é o Deus Salvador, olha o versículo 18 comigo, Paulo pregava a Jesus, e a ressurreição, Jesus é a figura central da Bíblia, Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas, Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, aplicado no batendo das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito, Ele é a coluna de nuvem, Ele é a coluna de fogo, Ele é o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha, Ele é o Cordeiro que foi morto, Ele é simbolizado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança e pelo Templo, Ele é simbolizado pelas festas, Ele é simbolizado pelo sábado, tudo, tudo era a sombra dEle, Ele veio como realidade, Ele é o centro do Novo Testamento, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu, Ele é o único que pode reconciliar você com Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Salvador, Ele é Criador, Ele é Provedor, Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas em quinto lugar, Ele é o Deus, que não pode ser servido por mãos humanas, preste atenção no que Paulo vai dizer no versículo 24, na parte final, quando ele diz assim, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, olha o verso 29, Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte, pela imaginação do homem, sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está desconstruindo a religião dos gregos, Paulo está jogando abaixo, toda a estrutura religiosa grega, Paulo está dizendo que o verdadeiro Deus, não pode ser contido em um templo, que o verdadeiro Deus não precisa ser servido, aliás, é Ele quem a todos serve, é Ele quem a todos dá vida, é Ele quem a todos dá respiração, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, o que Paulo está dizendo, que o verdadeiro Deus, não pode ser configurado em uma imagem de pedra, ou de prata, ou de ouro, porque esse Deus, nem os céus dos céus pode contê-lo, esse Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, então Paulo está aqui, desbancando a religião grega, para mostrar, quem é o Deus que eles não conheciam? O Deus verdadeiro. Sexto lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que dá a oportunidade, e a chance ao homem, de uma nova vida, olha o versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, é possível mudar, a ideia dos estoicos, que não é possível mudar, é errada, se fosse hoje, os estoicos abraçariam a teologia de Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e Deus disse, não, você pode ser nova criatura, você pode se arrepender, você pode deixar o passado para trás, e ter uma nova vida a partir de agora, mas alguém talvez, convidado para vir nesse culto, possa estar argumentando no seu coração, bom, o pastor está falando em arrependimento, mas ele não me conhece, eu sou uma boa pessoa, eu vou me arrepender de quê? Sou uma boa pessoa, sou um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom cidadão, eu sou até membro da Quírios Igreja, me permita dizer isso, você não deve se arrepender apenas, daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você deixa de fazer, você precisa se arrepender, de quem você é, você não é pecador, porque peca, você peca, porque você é pecador, um pé de laranja, não é laranjeira, porque dá laranja, é da laranja, porque é laranjeira, sabe o que significa isso? O que Davi vai dizer, em pecado, me concebeu, minha mãe, não há nenhuma pessoa, nesse auditório, por mais benemérita, ou virtuosa que ela seja, que não precise, passar pelo arrependimento, e sabe o porquê, precisamos passar, pela porta do arrependimento? Porque Deus já estabeleceu, que todos terão que comparecer, perante o seu juízo, e o juiz já está escalado, e o critério do julgamento, já está estabelecido, é com justiça, e Apocalipse diz, que naquele grande dia do juízo, lá estarão grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, homens e mulheres, jovens e velhos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer, e naquele grande dia do juízo, alguns quesitos vão ser, pauta do julgamento, primeiro, primeiro, a Bíblia diz, nós vamos dar conta, no dia do juízo, por todas as palavras frívolas, que proferimos, você se lembra de todas elas? só para fazer um checklist, já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada, sem graça ou imoral, que não devia ter contado, mas contou a si mesmo? Já espalhou fake news alguma vez? Ah pastor, não lembro dessas coisas mais não, é, você não lembra, mas está tudo nos anais, do tribunal de Deus, então nesse quesito, nesse quesito, todos culpados, mas em segundo lugar, nós vamos também, no dia do juízo, prestar conta das nossas obras, vão ser julgados, segundo as nossas obras, o que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a sociedade não viu, Deus viu, você apagou a luz e fechou a porta, Deus estava lá, nesse quesito, todos culpados, mas a Bíblia diz, que nós vamos ser julgados em terceiro lugar, pelas nossas omissões, se você sabe que deve fazer o bem, e você não faz nisso, você está pecando, a Bíblia diz assim, maldito é aquele que não perseverar, em toda a obra da lei, para a cumprir, e diz mais a Bíblia, se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal de ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão, nesse quesito, todos culpados, quarto lugar, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens, vai julgar os nossos pensamentos, você sabia que nenhum tribunal da terra, por mais egrégio que ele seja, tem competência para julgar foro íntimo? Nenhum tem, só o tribunal de Deus, tem competência para julgar foro íntimo, e julga foro íntimo, quando o apóstolo Paulo, estava trabalhando a questão, de convencimento do pecado, lá em Romano 7, ele vai entender o pecado, por uma razão muito simples, por causa do décimo mandamento da lei, você sabia que o décimo mandamento da lei, é diferente dos outros nove primeiros? E porquê diferente? Porque os nove primeiros mandamentos da lei, são mandamentos objetivos, que qualquer pessoa consegue acompanhar, legislar e julgar, o décimo não, é subjetivo, não terás outros deuses, não farás imagens e escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, qualquer tribunal da terra pode ver isso, o décimo mandamento, não cobiçarás, isso é subjetivo, ninguém vê, exceto Deus, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça, e um coração podre, só Deus enxerga, dizem os estudiosos, que passam pela nossa cabeça, em torno, de dez mil pensamentos por dia, tem hora que passa um pouco mais né? Eu pergunto a você, quantos desses pensamentos, você teria vergonha de contar para o amigo mais íntimo? Bom, talvez você esteja argumentando assim, eu não estou gostando do rumo dessa conversa agora, você não me conhece, então eu quero fazer um elogio, assim, quase que exagerado a você, vou rasgar a seda agora, imagine que você seja a pessoa mais virtuosa deste auditório, imagine um pouco mais, que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de São Paulo, imagine que você seja a pessoa mais virtuosa do estado de São Paulo, a pessoa mais virtuosa do sudeste brasileiro, para encurtar a conversa, você é a pessoa mais virtuosa do Brasil, imagine que durante um dia inteiro, 24 horas, você não peque nenhuma vez por palavras, você não peque nenhuma vez por obras, você não peque nenhuma vez por omissão, e dos 10 mil pensamentos por dia, imagine que você tenha 9.997 pensamentos bons, só três, pecaminosos, você seria quase um anjo ambulante, mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90? Quem fez comum agora? 90 vezes 12 meses, dá quanto? 90 vezes 12, quem é bom de comum aí? 1.080, vou redondar para 1.000, se eu tivesse só três pecados por dia, hoje eu estaria com 65 mil pecados, agora pense comigo um réu, no dia do julgamento, o promotor, e o advogado de acusação, provar pelos autos do processo, que aquele réu cometeu 65 mil violações da lei, qual a condição desse réu? Culpado, e condenado, ah pastor, mas os tribunais da terra, dá-se um jeitinho, suborna o juiz, compra a testemunha, torce a lei, culpado sai inocente, inocente sai culpado, mas eu pergunto a você, quem pode subornar o reto juiz? Jesus e Nazaré, bom, preciso dizer algo muito grave para você agora, você não precisa ter 65 mil pecados, para não entrar no céu não, se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu, sabia disso? Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu, vou dizer algo mais chocante, você sabia que só a gente perfeita, entra no céu? Se entrar em perfeição no céu, o céu não é mais céu, talvez você esteja argumentando no seu coração, ah pastor, se for desse jeito aí, então não é todo mundo frito, parabéns, é isso mesmo, é impossível você e eu sermos salvos, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos predicados morais, pela nossa religiosidade, impossível, impossível, mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar, o que você e eu não conseguimos fazer, Jesus fez por nós, A Bíblia nos informa, que Deus enviou o seu filho, como o nosso fiador, substituto, aquele cálice, que levou Jesus, a angústia, de morte, no Getsemane, não era o sofrimento físico, o abandono dos discípulos, as cusparadas, os açoites, os pregos, não, aquele cálice amargo, era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, e Jesus tomou, sozinho, gota, a gota, a Bíblia diz que quando Jesus está indo para a cruz, Deus lançou sobre ele, a iniquidade de todos nós, a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 2,24, que ele foi levando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, a Bíblia diz que não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o pai o desamparou na cruz, porque naquele momento, diz a Bíblia, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, a Bíblia diz que agradou ao pai, moê-lo naquela cruz, o pai fuzilou o seu próprio filho, porque naquele momento, ele estava levando o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e para não punir a nós, Deus puniu o seu filho, para que nós pudéssemos ser perdoados, justificados, e salvos, quando ele morre na cruz, diz a Bíblia, ele pega o escrito de dívida, que era contra nós, o anula, o rasga, e o encrava na cruz, e dá um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim, não deve mais nada, está justificado. Sabe o que significa isso irmãos? Você e eu que estamos em Cristo, não precisamos ter medo do juízo final, porque a Bíblia diz, que aquele que crê no Senhor Jesus, não entra mais em juízo condenatório, já passou da morte para a vida, naquele dia, nós não receberemos punição, naquele dia, ouviremos a voz, desse reto juiz, dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do Reino, que você está preparado, desde a fundação, do mundo. Quando Paulo termina esse discurso em Atenas, o auditório dele se divide em três grupos, verso 32 diz, que quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, e porquê que escarneceram? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição, porquê que os gregos não acreditavam em ressurreição? Porque os gregos acreditavam no dualismo filosófico. E o que significa o dualismo filosófico? Para os gregos, a matéria que você pega, a palpa, era essencialmente má, o espírito invisível, imaterial, era essencialmente bom. Para os gregos, quando uma pessoa morria, a alma que é imaterial, era liberta da prisão do corpo que é material. Então, para os gregos, a ressurreição era um anticlímax, porque para a cabeça deles, falar em ressurreição, era pegar aquela alma que fora liberta na morte, e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Os gregos estavam errados. O corpo não é mau não, foi criado por Deus, é remido pelo sangue do Cordeiro, e é habitação do Espírito Santo de Deus. Quando a teologia está ruim, a héspia está torta. Por isso eles escarneceram de Paulo. O segundo grupo disse assim, ô Paulo, quanto a este assunto, ouviremos você noutra ocasião. E tem muita gente fazendo isso hoje. Eu conheço algumas pessoas, os pastores aqui presentes, certamente conhecem tantos também, você vai falar de Jesus para uma pessoa, e falou, pastor, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. Eu não vou para a igreja agora, porque eu não quero ser crente, minha boca, aqueles crentes lá da igreja. Tem muitos crentes na igreja, pastor, que vive da torta, e está lá na igreja. Então, eu sou uma pessoa seguinte, que eu gosto da coisa certa. Então, eu estou com a vida errada, na hora que eu acertar a minha vida, aí eu vou para a igreja, aí eu vou ser crente de verdade, batuta. Conhece gente assim? Alguns equívocos aqui. Primeiro, não pense você, que você é que se arrepende, na hora que você quiser, na hora que você desejar, dentro do conforto da sua agenda, não. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que o arrependimento, é Deus quem dá. Se Deus não deu arrependimento para a vida, você nunca se arrepende. E se você endureceu o seu coração agora, Deus pode fazer com você, o que fez com o faraó. Ah, você quer ficar com o coração duro, não é? Então, fica com o coração duro, pronto. Vai virar uma pedra, vai virar uma estátua de sal. Ou fazer como fez com o Exaú, que chorando não conseguiu. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da oportunidade. O segundo equívoco, é você pensar, que você que está no controle do amanhã, você não está no controle do amanhã, eu não estou no controle do amanhã, eu nem sei se estarei vivo amanhã, portanto, hoje é o dia, hoje é o dia. Pastor Claus, lá em Vitória, estavam nos preparando para o retiro espiritual, no período de carnaval, e eu fui convidar um rapaz, filho de uma pessoa da igreja, que viveu a vida muito torta, nas drogas, na bebida, e disse, fulano, vamos conosco para o retiro? Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Esse rapaz me respondeu assim, estava com um boné na cabeça, ele virou o boné assim, e disse, pastor, não quero saber de Deus, eu quero é curtir todas nesse carnaval. Fomos embora para o retiro, sexta-feira, no sábado de manhã, chegou um mensageiro às pressas, para comunicar ao pai dele, que estava no retiro. Naquela noite de sexta-feira, bêbado, foi descer de um ônibus, escorregou no degrau, caiu, e o ônibus que vinha por trás, esmagou a sua cabeça, não teve mais chance. se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, hoje é o dia de Deus na sua vida, não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Mas o verso 34, nos informa que teve um terceiro grupo, outros, muitos ou alguns, se agregaram a Paulo, e creram. Dentre eles estava, o homem que tomava conta do areópago, o areopaxita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros mais. E eu quero crer que nesta noite, algumas pessoas aqui, vão crer no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, vai tirar o tampão dos seus ouvidos, vai tirar a venda dos seus olhos, vai tirar o seu coração de pedra, e dar para você um coração de carne, e você hoje vai nascer de novo, e você hoje vai fazer parte da família de Deus, e você hoje vai ser membro, do povo de Cristo Jesus, e você vai ser cidadão do céu, e você vai ter o Espírito Santo selando a sua vida, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e você vai desfrutar dessa nova vida, em Cristo Jesus. Essa decisão é sua, intransferivelmente sua, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, não podem tomar essa decisão por você, é só você e Deus. Eu vou pedir para você, por um momento, por favor, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, você não veio aqui por um acaso, Deus trouxe você aqui. Talvez essa seja a noite mais importante da sua vida, a noite da decisão, a noite da entrega. Você e Deus sabem, que você precisa, tomar essa decisão. não escarneça, dessa mensagem, porque não há salvação fora de Jesus. Não tente adiar essa decisão, porque pode ser tarde demais. Hoje, Jesus está falando ao seu coração. E se você hoje, deseja entregar sua vida ao Senhor, eu quero fazer uma oração, e você vai orar comigo. Não com voz audível, você vai orar no seu coração. A Bíblia diz que é com o coração, que se crê para a justiça. E é com a boca, que se confessa a respeito, dessa salvação. Então, e no silêncio do seu coração, você vai orar comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra. E eu reconheço, que eu sou um pecador. E eu reconheço, que eu não posso salvar a mim mesmo. Mas eu reconheço, que Jesus, o teu filho, venha ao mundo e morreu pelos meus pecados. Para me dar, perdão, e vida eterna. Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu salvador, e como meu Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, eu te peço, que tu mudes a minha história. Que tu transformes a minha vida. Que tu quebres as cadeias. Que tu rompas os grilhões. Eu quero ser livre, para te adorar. Eu quero ser uma nova criatura. Quero nascer de novo. Quero ter a alegria da salvação. Quero ter a segurança da salvação. Quero ter o prazer e a alegria, de saber que o meu nome, está escrito no livro da vida. Eu me rendo a ti, Jesus. e te recebo como meu Senhor. e como meu salvador. Eu faço esta oração, meu Deus, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, os olhos fechados. Solenemente, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui, nesta noite, fizeram esta oração comigo? Entregando a sua vida ao Senhor. Levante uma das suas mãos. Onde você está? Eu quero dar graça a Deus, pela sua vida. Lá na galeria. Quantas pessoas? Levante bem alto a sua mão. Louvado seja Deus. 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 Aqui embaixo. Aqui embaixo. Louvado seja Deus. Aqui embaixo. Louvado seja Deus. Aqui embaixo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou orar por você agora. Eu quero que você fique em pé. Eu vou trazer você aqui à frente. Não, mas você fique em pé. Onde você está? Se apresentando ao Senhor, a igreja está em oração por você, fique em pé onde você está, você que levantou a sua mão, eu quero orar em seu favor agora em nome de Jesus, pode ficar em pé, onde você está, fique em pé, o Senhor não se envergonhou de você quando foi para a cruz do Calvário, lá na galeria, pode ficar em pé, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ah Senhor nós te adoramos nesta noite, porque a Tua Palavra diz que há júbilo diante dos Teus anjos lá no céu, por um pecador que se arrepende, a Tua Palavra diz que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, há salvação nesta casa, nesta noite, e Te exaltamos por isso Senhor, e damos glória ao Teu nome, porque há poder no nome de Jesus para salvar, para libertar, para transformar, e nesta noite estamos vendo a alegria, a festa da salvação, estas vidas tão amadas e tão preciosas, tomas em Tuas mãos Senhor, celas com o Espírito Santo da promessa, dê a elas a garantia, a alegria da salvação, e dê a elas a segurança, de que o Seu nome está escrito no Livro da Vida, ah Senhor, que bênção é saber, que Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre o mesmo, poderoso para salvar, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, Aleluia, amém.